Gente, cinco pessoas estavam fazendo uma limpeza num terreno que fica atrás de uma oficina. Aí essas pessoas resolveram queimar o entulho. Só que daí a fumaça subiu, o vizinho achou ruim e aí que começa a confusão. Alguém na casa que fica do lado do terreno resolveu reagir a essa situação toda e começou a disparar vários tiros. Um desses tiros... Gente, um desses tiros atingiu o Felipe. O Felipe é um jovem de 19 anos, hoje o Felipe vive na cadeira de rodas, acabou com a vida do garoto. E a pessoa que atirou? A polícia até agora não conseguiu encontrar. A chegada até o antigo emprego é agora repleta de novos desafios. Foi nesta oficina mecânica em Duque de Caxias que Felipe da Silva de Souza, de 19 anos, foi vítima de um atentado que o deixou sem os movimentos das pernas. Antes eu andava tudo certinho, agora eu não posso, tenho que precisar de ajuda para tudo. Até para tomar banho eu preciso de ajuda hoje em dia. Está sendo muito duro para mim, né? Enfrentar isso. Ele deu sorte de estar viva hoje ainda, mesmo assim, uma sorte que a gente não queria para ninguém. A gente queria ver de sorte e de bom, acompanhando o sonho e as coisas que a gente queria aqui. E está nessa vida por causa desse cara, que não era para estar assim. Felipe trabalhava como mecânico nesta oficina há apenas seis meses. No dia do crime, ele, o irmão e outros três amigos fizeram uma limpeza nesse terreno que fica ao lado. Depois que eles juntaram todo o lixo, eles atearam fogo no entulho, o que provocou uma cortina de fumaça. Os jovens rapidamente apagaram as chamas, mas a família acredita que essa fumaça teria irritado o morador da Casa dos Fundos, que resolveu disparar diversas vezes contra os cinco amigos. Um negócio assim, tipo uma cena de filme, que esse negócio tiroteio, um tomando um tiro, outro tomando outro tiro e... Muito desesperador. Motivo banal. Não sei mesmo. Ele não reclamou de fumaça, não reclamou de nada. Só subiu em cima do muro e simplesmente efetou o disparo. Felipe foi atingido por um tiro nas costas. O irmão foi ferido de raspão. Mesmo no meio do tiroteio, o pai dos jovens se arriscou para socorrer os filhos. Fui arrastando e o cara dando um tiro em cima da gente ainda. Até aqui fora do portão, tipo uns 50 metros mais ou menos, a gente estava arrastando ele e o cara dando tiro, não parava de tirar. Felipe foi levado para o hospital Moacir do Carmo e depois transferido para o hospital Adão Pereira Nunes, ambos em Caxias. O jovem ficou 40 dias internado. A bala perfurou o pulmão e ficou alojada na coluna. A polícia foi chamada, mas segundo a família, o suspeito não foi preso em flagrante porque os agentes não tinham mandado de prisão para entrar na residência dele. A gente ficou sabendo que o advogado dele fez uma procuração lá em São Paulo. E ele tem uma filha em São Paulo, então tem uma suspeita que ele pode estar lá para o lado de São Paulo também. O homem fugiu horas depois do crime e nunca mais foi visto. Hoje, Felipe conta com o apoio da família e dos amigos para retomar a rotina. O sorriso ao lado da namorada revela que ela tem um papel fundamental nessa luta. Às vezes ele fala que preferia morrer, mas aí eu falei para ele que só dele estar aqui já foi um milagre porque perfurou o pulmão dele e alojou na coluna. Então, ele poderia não estar aqui hoje. No ano que vem, Felipe e Vanessa pretendem ficar noivos. A vontade de construir uma família e realizar novos sonhos caminha junto com o desejo de justiça. Eu tenho esperança ainda em trabalhar, tocar minha vida, mas eu quero ele preso, para ter justiça.